Olha, começou aqui com os antifas em campo. O motivo, não vou entender, político, diferente. São marginais, não vou entender, terroristas. E tem ameaçado agora domingo fazer movimentos aí pelo Brasil, em especial aqui no DF. E eu já disse que não dormia, não tem influência, não tem nenhum grupo. E nunca convoquei ninguém para as ruas. Agradeço do coração essas pessoas que estão na rua apoiando o nosso governo. Agora, nós precisamos de uma retaguarda jurídica para que o nosso profissional possa bem trabalhar em se apresentar num crescente esse tipo de movimento que não tem nada a ver com democracia. Até, me desculpe aqui, uma parte da imprensa muito grande anunciava o nosso pessoal como está em movimentos antidemocráticos, e o outro lado, o pessoal de preto, como movimentos democráticos. Aqui eu tenho um senador do Paraná que bateu o pau, mas no dia seguinte esse pessoal estava lá em Curitiba fazendo um quebra-quebra generalizado. Isso não pode chegar aqui, não podemos deixar que o Brasil se transforme no que foi há pouco tempo o Chile. Não podemos admitir isso daí. Isso não é democracia nem liberdade de expressão. Isso, se não me entender, é terrorismo. E a gente espera que esse movimento não cresça, porque o que a gente menos quer é entrar em confronto com quem quer que seja. Estados Unidos. Lá o racismo é diferente um pouco do Brasil, mas está mais na pele. Então, houve um nego lá que perdeu a vida, a gente, vendo a cena, a gente lamenta. Como é que pode aquilo ter acontecido? Agora, o povo americano tem que entender que quando se erra, se paga. Agora, o que está se fazendo lá é uma coisa que... Eu não gostaria que acontecesse no Brasil. Logicamente, qualquer abuso, você tem que investigar. E se for o caso, punir. Agora, esse tipo de movimento, nós não concordamos. Agora, você deve ter visto, eu botei agora há pouco um vídeo, né, de uma autoridade policial, dizendo que não admite que esses grupos partam para vilarejos ou cidades com a ideia de destruir tudo. Isso não é forma de protesto, não é maneira de buscar a justiça.